Oração da Medalha de São Mendo A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz. O meu draco seja minha luz. Vá de recto, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. A cruz sagrada seja minha luz. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz. Mão draco seja minha luz. Vá de recto, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz. Vá de recto, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz. Vá de recto, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. A cruz sagrada seja minha luz. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Vá de recto, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz. Vá de recto, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz. Vá de recto, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. A cruz sagrada seja minha luz. Vá de recto, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. A cruz sagrada seja minha luz. Suntem malas quais vivem. Ipsi veneno vivas. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz. Vá de recto, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. Nunca me aconselhe coisas vãs. Suntem malas quais vivem. Ipsi veneno vivas. A cruz sagrada seja minha luz. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz. Vá de recto, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz. A cruz sagrada seja minha luz. Vá de recto, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz. Vá de recto, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz. Vá de recto, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz. A cruz sagrada seja minha luz. A cruz sagrada seja minha luz.